E hoje um tema sobre a Europa, um tema forte, claro, devido aos últimos acontecimentos sobre refugiados, a retirada do Reino Unido da União Europeia. Fique atento que é um tema porreta para o seu vestibular. Começamos, claro, a falar da localização. É comum a gente achar que a Europa fica no meio do mundo. Claro, os europeus fizeram os primeiros mapas e deram a sua visão eurocêntrica da Europa no centro. Mas é inegável que ela tenha uma posição estratégica privilegiada. Ela está colada na Ásia, formando ali a Eurásia, muito próximo à África. Ligação ali com o Oceano Atlântico e dividindo a América. Então esse ponto de localização facilita para ela, claro, as suas rotas comerciais, a sua ligação com vários países pelo mundo. Tranquilo? Ela lembra que ela passou a ter a Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, com a Ásia e ao Norte com o Oceano Glacial Ártico. Tranquilaço? Beleza. Contando essa nossa explicação, nós vamos começar pela parte física primeiro, que é uma parte mais tranquila, e depois nós entramos na parte humana. Falando da localização, tu sabe que a maior parte da Europa está na zona temperada, então o clima predominante da Europa é o clima temperado. Mais próximo ao mar, temperado oceânico. Mais longe do mar, temperado continental. Beleza? Lembra que o clima temperado é um clima mesotérmico com estações definidas. Verão quente, inverno frio. Tranquilaço! Ao norte, ao norte da Europa, nós temos o clima polar e subpolar. Um clima muito frio, um clima microtérmico. Beleza? Tá. Ao sul da Europa, nós temos o clima mediterrâneo. Um clima ali, claro, com o verão bem prolongado e seco, né? Pegando mais ao sul. Nas áreas montanhosas, o clima frio de montanha também é um clima microtérmico. Um clima com baixas temperaturas. Um clima onde, devido à altitude, formam áreas de baixa pressão. Dominou, matou o clima. Mas ao leste da Europa, nós temos ali, sim, um clima mais seco, né? Com característica de clima semiárido, com uma estação chuvosa e uma grande estação seca. Uma estação chuvosa e uma grande estação seca. Tranquilo, esse é o clima. Para continuar, aproveitando o clima, falamos de vegetação. Então, é só associar clima temperado, vegetação temperada. Estações, definição mudando, lembra das folhas caindo e mudando, né? A coloração. Então, ela é uma vegetação caducifoliada, não é perene. Tranquilaço, ela é heterogênea com uma pequena variação de espécie. Temos pinheiros, entre árvores de vários tipos. Essa vegetação foi muito devastada, né? Na Europa, apesar de ser o mapa da vegetação original. Ela é predominante, mas hoje, claro, devido todo o desmatamento e crescimento da urbanização em toda a Europa, existe poucas áreas com essa floresta temperada. Mas ao norte, no clima polar, nós temos a vegetação denominada tundra. Uma vegetação formada pelo que, Marcelo? Por gramíneas, líquens e musos que ficam a maior parte do tempo congelado. Nos três meses de gelo, sim, aparecem essas gramíneas. O solo fica totalmente congelado, tá? É um solo do tipo permafrost. Abaixo, no clima subpolar, a floresta boreal, ou floresta taiga, a maior floresta do mundo, né? Que fica na região da Rússia, é essa vegetação. Então, é uma vegetação homogênea formada por coníferas, tá? Que se adaptam à condição da neve. Tranquilão? Beleza. Abaixo, no clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, formada por algumas árvores frutíferas e também alguns arbustos. Nos estepes, lá, perdão, no clima semiárido, nós temos os estepes. Também é uma vegetação muito parecida com a caatinga brasileira. Alguns arbustos, plantas com espinho, vegetação rasteira, que são esses estepes. Na área elevada do clima frio de montanha, a vegetação de montanha, formada principalmente por gramíneas, campos, que são utilizados para a pecuária nômade, que existe naquela migração de transumança, que é comum em algumas áreas de montanha da Europa. Dominou, matou o clima, vem o relevo. A geologia, a parte geológica do continente europeu, é uma geologia bem diversificada. Nós temos três tipos de formação geológica. Bacia sedimentares, escúteros falinos e dobramentos modernos. Os dobramentos modernos ficam mais ao sul. A área montanhosa, ali, dos Alpes, Apeninos, é a área que nós temos ali mais dobramentos modernos. Grande parte da Europa são bacias sedimentares. O relevo predominante na Europa é planície. A maior parte da Europa são planícies. Ao sul, sim, região montanhosa. E também, ao norte, temos lá a região da Escandinávia, também na região russa, algumas áreas de montanha do Cáucas, que acabam dividindo a Europa da Ásia. Tranquilo? Outro fator que chama atenção na Europa são as penínsulas. Inúmeras penínsulas, né? Lembra que uma península é uma porção do continente que vai entrar dentro do oceano, quase que nem uma ilha. Tá? Tranquilassa aí, Marcelão. Vambora. E daí, o que mais tem que saber? Eu sei a parte de elogia, eu sei a hidrografia e associa com o clima. Se o relevo é planície, os rios são de planície. A maior parte da hidrografia são rios de planície, muito utilizado para navegação. Dominou a parte física? Ficou sossegado para você entender e associar. Essa é a nossa dica, beleza? Na parte econômica, é a parte aí que chama atenção para o seu vestibular, a parte que mais cai. Europa, devido a sua localização, ao seu processo de industrialização antigo, né? Nós temos ali quatro grandes grupos étnicos, os eslavos, os latinos, os germânicos e os saxônicos. São os quatro grandes grupos europeus. Eles foram colonizando grande parte do mundo. Lembra? América Saxônica. Os ingleses foram lá colonizar. América Latina, principalmente espanhóis e portugueses, vieram colonizar. E os europeus foram colonizando praticamente o mundo inteiro. A África dividiram em colônia no Tratado de Berlim. Colonizaram a Ásia, a Índia, dentre outros povos. A região do Oriente Médio foi muito influenciada. Lembra que o nome Oriente Médio foi colocado pelos europeus porque era metade do caminho para chegar até as Índias. Por isso que o nome é Oriente Médio. Não porque está no meio do Oriente. Colonizaram a Austrália. Fizeram lá uma colônia penal, os ingleses. Então você vê que eles foram influenciando e colonizando o mundo inteiro. Pegando riqueza e se transformando. Influenciando a sua cultura por todo o mundo. Então não dá para comparar um país como o Brasil, que é um país jovem, com um país europeu. Que teve o seu processo de transformação há muito tempo atrás, nos séculos passados. O nosso processo de urbanização e industrialização é recente. Bota aí que o Brasil começa realmente a se industrializar forte. A partir de Vargas em 30. Então a gente vê que não tem nem 100 anos do nosso processo. É claro que tem muita coisa para fazer. Se não tivéssemos tanta corrupção. Que isso realmente chateia todo o brasileiro. Mas você pode mudar isso nas próximas eleições. Não vote em nenhum candidato que tenha ali um pouquinho. Olha, tem acusado. Não vota, querido. Não vota. Vamos renovar. Não vamos acreditar que a gente pode mudar o nosso país. Se nós desacreditar, falar que todo mundo é ladrão, aí vai ficar realmente difícil. Através da educação, a gente pode mudar o nosso país. Desabafei. Agora vamos continuar aqui. Então eu falei dessa parte da população, beleza? População europeia, mais ou menos 720 milhões de habitantes. 50 países nós temos no continente europeu. A população é velha devido a baixa natalidade e a alta expectativa de vida. Alguns países com crescimento vegetativo negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce. Isso preocupa muito os países europeus. Que dão incentivo para a população, sem incentivar, para ter mais filhos. Com menos impostos. Com a mulher com mais direito a ficar em casa cuidando do filho. Tudo isso é feito, mas não tem dado muito certo. Você percebe na periandetária da Europa que ela está se transformando. E está ficando com a base fina e o ápice largo. Esse ápice largo, claro, influenciando na economia. Porque diminui o mercado consumidor e também aumenta os gastos do governo. Com aposentadoria, com saúde. Isso aí, claro, prejudica muito os governos europeus. Tranquilo? Mão de obra, mercado consumidor associado diretamente a esse fator. Tranquilasso, galera. Lembra que a população europeia, então a previsão dela é vir diminuindo. Ela está diminuindo devido à falta de reposição. Sossegamos com a população. Vamos agora mais na característica econômica. Lembra que a economia europeia é bem diversificada. Forte nos três setores. Primário, secundário e terciário. Primário, lembra que é o setor que envolve a matéria-prima. A agricultura na Europa, assim, é forte. Não tem uma grande variedade. Mas ela é muito forte em trigo, em cereais, em cevada, aveia. Ela é forte em batata. Ela é forte em oliveiras. Ela é forte em uva. Devido a esse clima, nessa condição, ela tem esse produto-chave aí na sua agricultura. Na Europa, nos países da União Europeia, nós temos o PAC, que é o Programa Agrícola Comum. Uma prática, uma troca de tecnologia, de técnicas também e de subsídios. Dinheiro para ajudar a área agrícola a desenvolver e, assim, ter bons produtos de qualidade. E conquistar mais comércio no mundo e, assim, claro, manter a população do campo com uma boa qualidade de vida. Evitar o êxodo rural são práticas comuns na Europa. Ai, que inveja. Vamos lá, então. Continuando aqui a parada. Beleza? Então, essa é a agricultura. A pecuária destaca para bovinos e ovinos. Bovinos intensivos e ovinos também. Ovinos a lana e a carne que é comum comer em vários países europeus. E o bovino também é a carne de alta qualidade. E o gado leiteiro destaca aí para a Alemanha, Polônia, Holanda, com grandes rebanhos de bovinos. Essa é a agricultura e a pecuária. No extrativismo animal, nós temos a pesca em destaque. Países como Noruega, Finlândia, Islândia e Portugal são países, sim, grandes países pesqueiros da Europa. Beleza? Vamos embora. E o extrativismo mineral? Nós temos, principalmente, o petróleo mais na região do mar do norte. Nós temos o carvão mineral que pega Polônia, Rússia, Reino Unido. E também o gás natural mais na região do leste europeu. Beleza? Então, essa é a questão do extrativismo, a questão do setor primário. Secundário, as indústrias. Indústrias de altíssima qualidade, destaque no mundo inteiro, que vão espalhando as suas filiais. Como no Brasil, temos várias indústrias de origem europeia. As automobilísticas mesmo, praticamente quase que todas. Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, dentre outras, BMW. Tudo isso é europeia. Então, uma forte indústria automobilística. Tecnologia, lembra da Philips, indústria têxtil, né? Com a Adidas, com a Reboque, dentre outras indústrias têxtilas. Alimentícia, Nestlé. Então, a industrialização na Europa é muito forte. Os países mais ricos da Europa. Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Beleza? Você não pode esquecer da crise europeia, né? Que vai se intensificar a partir da crise dos Estados Unidos, 2007 ali. A crise de subprime, onde, claro, o elevado gasto público em alguns países, né? Associado à compra das ações de subprime em alguns bancos europeus, gerou uma grande crise econômica na Europa, que vários países estão atravessando até hoje. Os principais países da crise foram denominados PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Que tiveram que fazer planos de austeridade fiscal, que nada mais é do que cortar os gastos públicos e arrecadar mais, né? Procurando equilibrar e gerando, assim, um superávit. Os países principais, como eu falei, né? França, Reino Unido e Alemanha, eles tiveram meio que arcar, financiar, para que não sofresse também, lembrando que eles estão na União Europeia, se aquele país entra em crise, claro, que enfraquece todo o bloco. Esse é um dos fatores para que se criasse um movimento contrário, por exemplo, ao Reino Unido pertencer à União Europeia. Esse foi um dos fatores que tivemos a votação recente para o Reino Unido sair da União Europeia, algo que nós faremos em breve, uma superaula sobre o Reino Unido, mas vamos esperar um pouquinho mais dos acontecimentos aí. Está acontecendo muita coisa recente, vamos esperar, para depois gravar uma superaula para você e falar tudo e deixar você preparado para o Enem. Tranquilasso? Bom, continuando, falei do blocos econômicos, eu só vou dar uma pincelada, tem a nossa aula sobre blocos econômicos, quando eu falo da União Europeia, lembra que é o bloco mais envolvido, tinha 28 países, agora com a série do Reino Unido tem 27 países. Tem moeda comum, que é o euro, que não são todos os países que adotam essa moeda comum. Tranquilo? Outro tema importante é para o vestibular, que eu estava falando agora da industrialização diversificada, é claro, faltou o setor terciário, que é o comércio e também o turismo. Lembra que o turismo é muito forte na Europa em todas as estações do ano, turismo de inverno, turismo de verão, a cidade mais visitada do mundo fica na Europa, que é Paris, tem outras várias cidades e países que são bem visitados, turismo religioso no Vaticano, dentre o turismo de inverno, região da Suíça, dos Alpes, então o turismo realmente é muito forte. E também o comércio, devido ao bom poder de compra, isso gira a economia, mas a gente sabe que os países europeus têm a maior parte do seu PIB vindo do setor terciário comum de um país desenvolvido acontecer isso. Para fechar essa aula, vamos matar aqui a questão de um outro motivo que chama a atenção, que é os refugiados. Nós temos uma aula aí que nós vamos sobre refugiados, dá uma olhadinha, refugiado é aquela pessoa que tem a sua vida colocada em perigo, em risco, e ela pede lá o asilo político num país. Existe a CNUR, que é a organização internacional que regula, mas a Europa também, na União Europeia, ela tem um acordo para poder receber esses refugiados. A Unifor veio desse acordo e vários países receberam. Esse é o segundo motivo que eu falo para você, para o Reino Unido querer sair da União Europeia, movimento contrário, devido à crise, desemprego, recessão, eles não acham que eles devam pagar, né? Até que, além de pagar a dívida dos outros países, e agora também tem que receber estrangeiros, e a gente sabe que vem aumentando muito esses imigrantes árabes, africanos, com índices refugiados, aumentando muito a xenofobia, a aversão ao estrangeiro no continente europeu. Não podemos esquecer, a Europa passou por duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, onde foi bem destruída, e também não podemos esquecer um momento muito importante para a Europa, que é o momento da Guerra Fria, onde a Europa foi dividida em duas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, e até hoje existe uma diferença, a mais desenvolvida é a Europa que era capitalista, apesar de hoje todos serem capitalistas, e a Europa menos desenvolvida, a que era socialista, que vem crescendo muito, que vem se desenvolvendo muito. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido bem essa aula, revise quantas vezes necessário for, para que você conquista sua vaga no vestibular. Para os meus alunos aí, do IFC Freiburg, lembra que esse é um conteúdo aí, que vai aqui no nosso segundo trimestre, que vai aparecer numa futura prova. Vamos estudar aí para detonar, e você vencer o aluno Top Gel, que é uma disputa que eu fiz sadia aí, a galera está se matando, alguns alunos que estavam lá embaixo, estão ralando, estão chegando lá em cima aí, e está me deixando muito feliz, porque eu sei que você pode mudar a sua vida através da educação. Um super beijo no seu coração, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo se achou que ele foi irado, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto. Estou feliz em ajudar você, e eu confio que você é capaz de mudar a sua vida, e é através da educação que você vai conseguir isso, fazer um Brasil mais justo, menos corrupto, menos desigual, e sim, que todos encontrem a sua função social. Galera irada, beijem seu coração, rumo ao sucesso no Enem! Galera irada, beijem seu coração, rumo ao sucesso no Enem!